Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos Hoje eu estou aqui para contar quais foram os meus perfumes favoritos de maio Espero que vocês gostem Então vamos ao vídeo No mês de maio fez bastante frio em São Paulo Mas também a temperatura ficou um pouco mais alta em alguns dias Ou seja, eu consegui usar tanto perfumes mais marcantes e encorpados Como perfumes mais frescos e leves Eu vou começar hoje com o An Solance Eau de Parfum da Guerlain Uma fragrância que pode ser definida de forma muito simples O An Solance tem cheiro de jujubas atalcadas É exatamente isso que eu sinto Quando eu uso esse perfume Comparando o Eau de Toilette com esse daqui, o Eau de Parfum Dá para notar algumas diferenças entre eles O Eau de Parfum é menos doce E tem a nota de violeta mais evidente Eu prefiro o Eau de Parfum Acho esse perfume mais equilibrado e fácil de usar Até porque ele não projeta tanto quanto o Eau de Toilette E ainda assim ele fixa muito na minha pele O Luna Intenso é um daqueles perfumes que eu amo usar em dias frios Ele é muito bem construído Ele não é apenas uma versão mais intensa do Luna Ele tem personalidade própria Falando da fragrância Na saída eu sinto bastante groselha Porém com evolução Essa saída frutada, doce, suculenta Dá lugar para um corpo floral branco E aos poucos o patchouli começa a ganhar intensidade A base desse perfume tem um almíscar macio e aveludado Tem cedro, sândalo, baunilha e bastante patchouli E por mais que o patchouli me incomode em alguns perfumes Aqui ele aparece de forma equilibrada Em mim o Luna Intenso fixa e projeta bem Ele é sim um perfume marcante Então tá aqui mais um favorito de maio Luna Intenso da Natura Acho que é a primeira vez que eu falo do Si Intense aqui no canal Mesmo gostando muito desse perfume Eu gosto muito mais do Intense do que do Eau de Parfum Aliás, a princípio eu não gostava do Si Eau de Parfum Mas aos poucos ele foi me conquistando Já o Intense, mesmo sendo parecido com o Eau de Parfum Logo de cara me agradou Ele tem o DNA Si com rosa, baunilha, cassis e patchouli Mas em comparação com o Eau de Parfum Esse daqui é mais cremoso, mais fechado Menos doce e mais amadeirado Em mim o Si Intense fixa tranquilamente por mais de 8 horas E mesmo ele não sendo do tipo que deixa rastro Eu prefiro usá-lo em dias mais frios Esse perfume é noturno, envolvente e sofisticado Também é a primeira vez que eu falo do Lextase Ou melhor, Lextase Carré de Rose da Nina Hit Esse perfume andou meio encostado por um tempo Mas agora em maio eu resolvi voltar a usá-lo O meu frasco é o de 30 ml Quem tem frascos maiores dele vai notar Que eles tem um detalhe dourado que esse daqui não tem Enfim, o Carré de Rose É um floral adocicado onde se destacam a rosa e a peônia Além de um almíscar limpo E um toque de pera que fica mais evidente na saída Esse perfume fixa em mim por umas 7 horas com projeção moderada Ele é super agradável Ele é perfeito para ser usado no trabalho Para ser usado no dia a dia Mas ele tem também uma certa elegância Que combina com ocasiões formais Dificilmente eu repito um perfume Que eu incluí no vídeo de favoritos do mês anterior Mas eu gostei tanto do La Vie Belle En Rose da Lancome Que ele teve que aparecer de novo entre os meus preferidos Esse perfume combina um acorde frutado de framboes e bagas vermelhas Com rosas Além de um toque de patchouli e de sândalo E também almíscar E ele tem ainda na composição lírio do vale, peônia e íris O La Vie Belle En Rose tem uma fixação de 6, 7 horas Ele não tem a mesma performance do La Vie au De Parfum Mas por outro lado ele é muito mais versátil Para quem quiser saber tudo sobre o La Vie Belle En Rose Já tem resenha dele aqui no canal O Gucci Bloom Aqua de Fiore é uma das novidades da minha coleção E desde que eu testei esse perfume numa loja Eu fiquei encantada com a delicadeza dele O Gucci Bloom Aqua de Fiore é um floral verde com leve toque assabonetado Ele me lembra um buquê de flores brancas mesclado Com cheiro de grama molhada Na minha pele ele fixa por umas 6, 7 horas e não exala muito Esse é um perfume pro dia a dia Ele não sufoca ninguém, muito pelo contrário O Gucci Bloom Aqua de Fiore tem uma leveza que o torna muito versátil E fácil de usar E mais um detalhe Esse perfume é perfeitamente compartilhável Assim como o Gucci Bloom Aqua de Fiore e o Blonde Jasmine Da linha exclusiva da Carolina Herrera É um perfume que chegou a pouco tempo pra mim O da Gucci eu já conhecia a fragrância como eu disse antes Mas esse daqui foi um blind bem arriscado Que felizmente deu certo Eu tô apaixonada por esse perfume Logo que eu borrifo o Blonde Jasmine Eu sinto uma saída cítrica Que me lembra muito a saída do Magnolia Nobile Da Aqua de Parma Porém com evolução essa saída perde força E o Jasmine assume o protagonismo Vale destacar que esse perfume Tem um dos melhores e mais naturais jasmins que eu já senti Em mim ele fixa o dia inteiro E projeta bem sem ser bombástico nem invasivo O Blonde Jasmine é um perfume equilibrado Versátil e muito elegante Eu acabei não comentando com vocês no vídeo de novos na coleção Mas eu finalmente comprei o Lavanda e Algodão da Mahogany E esse perfume chegou pra mim no início de maio Todo mundo sabe da minha paixão por lavanda E aqui essa nota parece limpa, aconchegante, adocicada E com um leve toque atalcado Em mim o Lavanda e Algodão fixa por umas 5 horas E ele fica quase todo o tempo rente a pele Esse perfume me transmite uma sensação incrível de conforto e bem estar Tanto que ele tem sido o meu preferido pra dormir Com o tempo é normal que a gente mude E é claro que mudem também nossos perfumes favoritos Porém por mais que o tempo passe O Hypnoric Poison ou de Toilette da Dior Continua sendo indispensável pra mim Principalmente em dias mais frios Ele combina amêndoas, baunilha e coco De forma a criar uma fragrância cremosa, encorpada, envolvente e muito sensual O Hypnoric Poison ou de Toilette Mesmo com as reformulações Ainda é um perfume marcante Ele fixa e projeta bem É impossível não ser notada usando esse perfume É só esfriar um pouco que eu já volto a usar o Feve Delicies da linha exclusiva da Dior Eu sempre digo que na minha opinião Ele é o melhor perfume gourmand que eu tenho E mais que isso Ele é o melhor gourmand que eu já senti Um gourmand ao mesmo tempo confortável e aveludado Mas também elegante e sensual O Feve Delicies é uma explosão de aromas caramelizados Com um toque polvoroso muito aconchegante A performance na pele desse perfume é espetacular Ele fixa praticamente o dia todo Ele projeta bem e chama bastante atenção Eu demorei algum tempo pra criar coragem e comprar o Feve Delicies Por conta do preço alto Porém, quanto mais eu uso esse perfume Mais eu me convenço de que ele vale cada centavo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal E me sigam no Instagram Pra saber tudo o que vai acontecer aqui Um beijo enorme a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo